Fala no São Rubro Negra, começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like pra fortalecer o nosso mais querido. A Rascaíta igualou o Petkovic como o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Mengão. E tem a atualização do mercado da bola do Flamengo. O mercado da bola está agitado e o Flamengo segue em busca de reforços de peso para fortalecer seu elenco. O nome que surge como uma possível contratação é do atacante argentino Mauro Icardi. Atualmente vinculado ao Paris Saint-Germain, com o fim de seu contrato se aproximando, o PSG tem interesse em emprestar o jogador a outro clube, arcando com parte de seu salário. O interesse do Flamengo em Mauro Icardi é real e o clube carioca enviou agentes para a Europa com o objetivo de negociar a chegada do atacante. Icardi é um jogador conhecido por sua habilidade dentro da área, sendo um finalizador nato e com grande capacidade de marcar gols. Sua contratação representaria um reforço de peso para o ataque rubro negro. O PSG busca um novo destino para Icardi, e o Flamengo surge como uma opção atrativa. O clube carioca tem mostrado grande poder financeiro e capacidade de atrair jogadores de renome internacional. Além de contar com um elenco de qualidade e um projeto esportivo ambicioso, a possível contratação de Icardi seria mais um passo nessa direção. As negociações entre o Flamengo e o PSG estão em andamento. Embora ainda não haja detalhes específicos sobre os termos do possível acordo, a expectativa é que o clube carioca avance nas tratativas para trazer Mauro Icardi. A torcida rubro negra está ansiosa por novidades e aguarda a oficialização do negócio, que representaria mais um grande reforço para o Flamengo em sua busca por títulos. E aí, nação rubro negra, o que você acha da chegada de Icardi? Deixe sua opinião nos comentários e já deixe aí que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão!